Hoje sim é o nosso dia de gravação, primeiro dia do programa mesmo e vou mostrar pra vocês quem já tá aqui comigo no fundo de encontro. Estão aqui com o Pepe, canta. Estou fumando, foi mal, não façam isso em casa. Não façam isso em casa, não é recomendado. Tamo junto hein, mais um dia de gravação. Vai ser irado hoje. Vai ser irado. Hoje começa a temporada do Canta Comigo 3. Isso aí. Acompanhe. Isso aí, esse dedo aqui. É mania. Aqui tem a tata. Oiêji. De volta, bizar. Estamos de volta. Ela ta rosa, eu to vermelha sempre coloridas. Esse é o Robson. Robson, fala oi. Fala um oi. Boa noite. partners, chegou agora pra gente aqui no Canta. E tamo firme e forte, bora. E chegamos aqui no pavilhão Veracruz, que é onde a grava e daqui a pouco a gente vai estar pronto aí pra entrar no painel gravei aqui um depoimento do robson anjinho pra minha aluna joana e ela ficou toda emocionada oi joana tudo bom sou eu robson anjo primeiro quero agradecer pelo carinho e pela nossa é comunhão dessas decisões de carreira né porque você acompanha a história eu agradeço e aproveitando quero parabenizar você por te desejando toda sorte de bênção que deus te abençoe ver um beijo no seu coração agora sim a gente está entrando no painel e o intriga está aqui atrás e aqui é um longo caminho até a gente chega lá em cima na verdade agora a gente vai fazer exercício físico fit nós vamos sair uns cinco quilos mais marcos então acabarem todas as gravações isso amém eu batalho pra isso então vai na batalha agora essa galera aí vamos lá vamos mostrar pra vocês aqui ó palco tá curtindo aqui não dá pra ver direito vamos lá vou começar a subir isso aqui aqui o palco lá na frente esse é onde ficam os candidatos que estão em primeiro segundo terceiro lugar olha só a gente aqui tem esse acrílico que fica entre um jurado e outro né ó aqui mais um acrílico que deixa aqui a tizi a gente não cospe um no outro desse jeito é bom não cuspir na cara do outro não é ótimo é maravilhoso a cara do amiguinhos felixão não é tocado hum ó ó ó ó ó ó ó E é assim o nosso passado de som. Estou nessa luz psicodélica porque estamos na van da volta agora, acabou a gravação e agora é bora para casa descansar, os candidatos foram muito bons, isso é bem bacana e tem bastante surpresa por aí. E nós vemos no próximo vlog do Canta. Beijoca. Ah, não deixa o saco, Anissi. Olha, está vendo? Está vendo? Essa aqui só me maltrata. Mentira, mentira, ela é um amor, ela me ama e eu amo ela. Mentira. Muito amor envolvido. Você quer mandar um beijo de despedida ou não? Beijo. Ah, está vendo como ela é fofa? Beijo. Tchau. Tchau.